Olá amigos, bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Hoje eu vim com um desafio de leitura, na verdade eu não sei se é um desafio de leitura ou se é só uma proposta, um objetivo, não sei. Bom, basicamente eu decidi que eu quero tentar ler 100 páginas por dia durante uma semana. Eu sei que eu consigo fazer isso tranquilamente, já fiz isso várias vezes, mas já tem um tempinho que eu tô vindo aí com ritmo de leitura mais lento, porque eu estou dando muita preferência para o celular e redes sociais e isso tem me incomodado, então eu sei que eu tô gastando bastante tempo com isso e eu gostaria de voltar a ter um ritmo melhorzinho. Então eu decidi vir aqui me propor esse desafio, não sei, e gravar aqui com vocês porque sempre que eu gravo o vlog eu me sinto mais motivada, né? Vou tentar fazer esse vlog não ser só focado na leitura, né? Porque eu não gosto muito disso, eu gosto mais de mostrar outras coisas também. Não sei se eu vou fazer muitas coisas, normalmente eu não saio muito de casa, sou uma pessoa que fica muito em casa. Vou ver se eu consigo gravar outras coisas aqui para deixar esse vlog um pouquinho mais interessante. Mas hoje, já adianto para vocês, que a gente já vai começar o vídeo meio que roubando um pouquinho, né? Hoje é quinta-feira, não sei que dia. Hoje é dia 23. Quinta-feira é dia 23 de maio. E eu já li 96 páginas, não, 94 páginas, né? Eu acabei de ler Morando com um Vampiro, inclusive gravei vlog de leitura sobre esse livro e sobre outro também, já tá aí no canal caso vocês queiram ver. Eu já li 94 páginas hoje, então já tô bem perto do objetivo. Não comecei a gravar esse vídeo antes porque eu já estava fazendo vlog para esse livro, então na minha cabeça não fazia muito sentido. Mas já li um pouquinho hoje e vou começar outro livro agora. Não tenho ele aqui para mostrar para vocês porque eu só tenho ele no Kindle e o Kindle tá ali carregando. Mas o livro que eu vou ler é Checkmate, da Ellie Hazelwood. Eu não sei se é assim que fala o nome da autora, mas eu acho que é. Eu tô bem animada para ler esse livro porque já tem um tempo que eu não leio os livros dela e os dois livros que eu li eu gostei bastante, então tô curiosa. Essa edição que eu tenho é em inglês, né? Eu comprei ela em promoção, acho que foi uns 4 reais, 9 reais, não sei. Então eu tenho ela no Kindle, tô animada para ler. Não sei como que vai ser porque normalmente eu leio um pouquinho mais devagar em inglês, mas esses livros de romance normalmente eu leio mais rápido. Então vamos ver o que vai acontecer. E também queria dizer que assim, o meu objetivo é ler pelo menos 100 páginas. Se eu quiser ler mais do que isso também eu vou me deixar ler, eu não vou ficar me obrigando a ler só 100 páginas. Só 100 páginas, né? Mas é isso, eu vou começar logo, aproveitar que eu estou aqui animada com as minhas leituras. Na verdade não muito animada, né? Para quem viu o outro vlog. Mas espero que esse seja um pouco melhor. Se inscreva no canal. E aí, gente... Ai, gente... Sinceramente eu não sei nem o que dizer. Corta para eu no começo do vídeo falando que achava que ia ser tranquilo ler 100 páginas por dia, porque normalmente eu consigo fazer isso. E aí volta para o dia de hoje e eu contando para vocês que já falhei. Hoje é sábado, ontem, sexta-feira, eu não consegui ler praticamente nada. Na verdade, voltando um pouco, né? Na quinta, que foi quando eu comecei esse vlog, eu falei para vocês que eu já tinha lido 94 páginas, né? E aí eu li mais umas 15 páginas, algo assim. E então fechei mais de 100 páginas na quinta-feira. Aí na sexta-feira, ontem, eu terminei de trabalhar já tarde e estava com dor de cabeça. Aí eu só fui ler já perto de dormir. E aí eu estava com muito sono, muito cansada. Dormi, li, sei lá, 10 páginas, se eu não me engano. E aí, hoje, sábado, estou aqui lendo... Já são, acho que umas 5 e pouca da tarde, sei lá, 6 horas, não sei. Deixa eu ver aqui em qual página eu estou. Estou na página 67. Eu acho que eu li umas 45 páginas até agora. Então, assim, estou caminhando para conseguir ler as 100 páginas de hoje. Confesso que hoje eu comecei o dia com a vontade de ler as páginas de hoje e as páginas de ontem, que ficou faltando, né? Então, no caso, eu teria que ler 190 páginas hoje. Mas, assim, não tem condição. Não vou fazer isso o dia que eu não conseguir, não conseguir e deixar para lá. Vou seguir a vida assim mesmo. E aí vou tentar ler as 100 páginas de hoje, hoje. Sobre o livro. Eu não estava gostando muito. Eu tinha lido bem pouquinho, né? Até ontem, assim, eu não estava gostando muito. Na verdade, nem que eu não estava gostando. Eu só não tinha me envolvido ainda. E aí, hoje de manhã, eu li uma parte que foi quando ela foi para o campeonato, né? Um campeonato depois de uns anos sem jogar. Na verdade, voltando. O livro vai contar a história de uma menina de 18 anos. Ela era muito boa jogando xadrez. Ela jogava muito bem. Só que aí aconteceu alguma coisa com o pai dela, que até esse momento aqui não foi explicado. Mas aconteceu alguma coisa com o pai dela quando ela tinha 14 anos. E aí ela jurou que nunca mais ia jogar xadrez. E aí agora ela basicamente toma conta das irmãs e da mãe. Porque a mãe tem uma doença grave, né? Assim, que debilita muito ela. E aí ela que trabalha e meio que sustenta a casa. E aí ela não consegue pensar em xadrez mais, né? Ela só pensa em cuidar da casa. E aí a amiga dela implora para ela participar de um campeonato junto com ela e com o time. Porque era para uma boa causa, né? Arrecadação de fundos. E aí ela vai assim, como quem não quer nada. E aí ela vai muito bem no campeonato. E aí eu já estou nesse momento aí da história. Não vou falar mais. Porque eu já acho que é um pouco demais. Mas nisso tudo, ela vai nesse campeonato. E ela acaba competindo com um cara muito bom. Muito, muito bom. E ele é lindo, maravilhoso e tal. Então acho que vai rolar alguma coisa entre eles. Mas eu ainda não sei o que, nem como. No momento o livro está interessante. Mas me dá um pouquinho de agonia o fato dela não conversar com a mãe dela. Assim, é porque eu comparo comigo, né? Eu sei que eu não posso fazer isso porque cada um tem a sua vida. Mas assim, eu, qualquer coisa que acontece comigo, eu conto para a minha mãe. Qualquer perrengue, qualquer necessidade, eu sei que eu posso contar com a minha mãe. E o fato dela não conversar com a mãe dela e estar precisando de ajuda, me incomoda. Mas assim, não estou julgando, é claro, né? Eu entendo. Mas me deixa um pouquinho incomodada. Então é isso, gente. Estou nesse momento aqui do livro. Estou gostando, mas não sei para onde ele vai. E é isso. É isso que eu tenho para falar. E chegou livro novo aqui em casa da Editora Planeta. E aí eu vou abrir aqui com vocês porque, como vocês sabem, esse mês eu não estou acumulando livro para abrir tudo de uma vez. Estou abrindo toda vez que chega. Eu mostro aqui em algum vídeo. Então vamos ver o que é o livro que chegou. Ué! Eu já recebi esse livro. É Tinta Sangue, Irmã Escriba. Eu já recebi esse livro. Veio com um marca página e o panfletinho. Não entendi. Vou mandar uma mensagem para eles para perguntar se eu posso doar, né? Porque eu já tenho dois. O que eu vou, né? Fazer com dois livros iguais. Mas é isso, gente. Sei que eu tinha lido quando chegou, né? Mas pelo que eu me lembro... Ai, não lembro de nada da sinopse. Ao encontrar essa carta, muito tempo já terá passado. Nesse momento, devo ter apenas uma lembrança da nossa família. Eu precisava deixar meu último pedido registrado para uma geração futura. Esse dia chegou e você teve sorte e azar. Parabéns. Você precisa acompanhar a viagem perigosa e sinuosa que Joana e Esther, duas meias irmãs, traçarão nessas páginas. Além de protetoras da biblioteca mais, que elas precisarão percorrer um caminho sombrio para descobrir os segredos que estão enterrados no cerno familiar e salvar a todos. As duas jovens mulheres necessitam do apoio da família. E hoje em dia, você é a pessoa mais próxima que elas têm. Então, se prepara... O quê? As duas jovens mulheres necessitam do apoio da família. E hoje em dia, você é a pessoa mais próxima que elas têm. Então, se prepare para encerrar, encarar magias, encantamentos, problemas familiares e seguir muitos rastros de sangue. A missão está agora em suas mãos. E é isso. Vou voltar para o meu livro. E aí, eu atualizo vocês depois. Resolvi aproveitar que eu estou levemente arrumada para vir falar com vocês, atualizar o vlog, porque eu nunca pareço que é arrumada. Eu estou sempre com a roupa que eu estou em casa, né? E com a cara que eu estou em casa. Mas, enfim. Hoje é segunda-feira e tenho algumas considerações a fazer. No sábado, eu li 40 páginas. Ficou faltando 60, não li as 100. Mas aí, no domingo, que foi um dia tranquilo, friozinho, gostoso, fiquei o dia inteiro em casa, eu consegui ler as 60 páginas que faltaram de sábado e as 100 páginas de domingo. Então, já estou na página 200 e pouco, não lembro, 230 e pouco, eu acho. E já passei de 60% do livro. Então, é isso. Hoje, segunda-feira, eu não li nada ainda, porque eu passei o dia na rua. Cheguei agora e vou ler um pouquinho. Eu acho que eu não vou conseguir ler as 100 páginas, mas vou tentar. Até o momento, estou gostando do livro ainda. Eu nunca achei que eu fosse gostar de um livro que fala sobre xadrez, mas eu estou achando interessante. O romance está bem bonitinho também, bem, assim, água com açúcar, bem clichê, do jeito que eu gosto. Mas está bem bonitinho. E, assim, de certa forma, eu estou achando diferente dos outros livros da Ellie Hazelwood. Normalmente, os livros dela seguem um padrão. Esse daqui está seguindo um pouquinho do padrão. Está um pouco mais diferente, mas eu não sei explicar muito bem. Eu acho que, como os personagens são um pouco mais novos, né? A menina tem 18 e ele tem 20. Está numa pegada um pouco mais jovem. E, pelo que eu vi, o pessoal falando desse livro não tem hot. Então, já é uma coisa diferente dos outros livros dela, que tem bastante. Então, gente, é isso. Por enquanto, é isso que eu tenho para falar. Vamos ver aí o que eu consigo fazer. Hoje é segunda-feira, né? Eu vou gravar até quinta. Eu acho que eu termino esse livro entre hoje... Hoje não. Entre amanhã e quarta. E aí eu devo começar um livro novo, né? Acredito que eu termine esse livro quarta. Não. Estou falando tudo errado. Acredito que eu termine esse livro na terça, amanhã. E aí eu começo um novo na quarta. Mas não sei. Vamos ver aí. Ai, gente, eu não sei. Eu estou meio... Eu acho que eles aprendiam a fazer vlog. Eu gosto quando eu mostro mais o meu dia a dia, sabe? Acho que eu estou ficando meio cansada de fazer vlog temático, sabe? Tipo, com um desafio. Embora esse não seja muito um desafio. Estou ficando meio assim... Cansada. Embora eu goste bastante. Eu acho que eu estou fazendo muito. Acho que o próximo... Se bem que o próximo... Já adianto para vocês que vai ser o de Acotar. E aí eu não sei. Não sei. Não vou gravar a minha semana. Eu vou gravar só atualizações sobre o livro, né? Mas depois eu tento trazer mais vlogs do dia a dia. Mas por enquanto é isso, gente. Estou aqui falando com vocês enquanto... Basicamente desabafo tudo que está dentro da minha cabeça, né? Estou colocando os pensamentos em ordem. Mas é isso, gente. Acho que a câmera está balançando demais também. Enfim. Vou tomar um banho e vou ler meu livro. E aí eu vou aparecer... Eu acho bom a gente ignorar o fato de que no começo desse vlog eu falei que ele seria mais ou menos um desafio E que eu ia tentar ler 100 páginas por dia durante uma semana Porque eu simplesmente perdi o controle Eu não faço mais a menor ideia da quantidade de páginas que eu tô lendo por dia Então vamos ignorar isso e simplesmente falar sobre os livros Então, eu terminei de ler Cheque Mate Eu terminei ontem, terça-feira, hoje é quarta Terminei de ler ontem, gostei bastante Tem algumas anotações aqui pra poder falar com vocês porque eu sabia que eu ia esquecer se eu não anotasse Mas, de modo geral, eu gostei do livro Eu achei interessante o fato da autora ter conseguido falar sobre uma coisa, que é o xadrez Que não é muito interessante pra muita gente, pelo menos pra mim, eu não acho interessante Mas ela conseguiu construir uma história muito legal envolvendo isso Tem o romance, que é bem importante E, de certa forma, eu sinto que o romance e o xadrez, eles ficaram balanceados, sabe? Os dois são importantes pra história Mas eu ainda acho que o xadrez é mais importante pra história do que o romance em si E também todo o crescimento pessoal da personagem principal Que, vou falar pra vocês, é bem chatinha Pra mim, a coisa mais, assim, que me pegou nesse livro Que me fez não gostar tanto dele a ponto de dar cinco estrelas Foi o fato da personagem principal ser realmente muito chata Ela é meio, assim, imatura pra algumas coisas Ela tem um grave problema de comunicação De não falar as coisas que ela pensa Eu entendo que tem todo um significado por trás do passado dela Mas, assim, eu entendo, mas foi muito difícil ler sobre isso Foi muito chato, cansativo Eu fiquei irritada com ela, sabe? Mas, assim, faz parte de quem ela era Faz sentido pra história ela ser assim Mas, realmente, não foi fácil Eu acho que eu não falaria que eu Ai, gostaria que ela não fosse assim Porque, é o que eu falei Faz parte dela, era realmente Uma relação com o passado Mas, é complicado de ler O que mais me incomodou em relação a ela Foi o fato de que ela sente muita pena dela mesma E ela finge que não E ela fica Bota uma pressão enorme em cima dela mesma Pra cuidar da família E não fala com ninguém E ela inventa umas loucuras na cabeça dela Ela cisma que ela tem culpa de algumas coisas E não culpa o verdadeiro culpado, sabe? Isso foi bem... Chato de ler Foi bem cansativo Mas, tirando isso Eu gostei bastante de todo o restante do livro O final, pra mim, foi muito interessante Eu gostei bastante da forma que a autora conseguiu finalizar a história Porque ele se encaminha O livro vai se encaminhando Pra uma situação Um campeonato Que vai durar por um tempo E eu tava lendo Eu tava meio preocupada Pensando assim Cara, se a autora narrar Todos os jogos Que vão acontecer nessa competição de xadrez Vai ser Vai ser um saco Vai ser um saco Eu não vou ter paciência pra ler Sobre vários jogos Um atrás do outro Não vai dar certo E graças a Deus ela não fez isso Ela conseguiu finalizar a história De uma forma muito dinâmica Fluida Interessante Contou todos os detalhes que a gente precisava saber Sem narrar diretamente os fatos Sabe? Então eu gostei bastante do final Acho que ela foi bem inteligente com esse final Eu fiquei pensando que talvez ela fosse narrar todos os jogos Porque, assim Tem alguns autores que realmente Preferem encher linguiça Preferem fazer livros grandes Então eu fiquei meio preocupada que esse seria o caso, né? Mas não foi Então achei ótimo Como eu disse pra vocês Tem romance O romance é bem bonitinho Bem jovenzinho Não tem hot Tem assim Fala algumas coisas, né? Não é assim 100% puro Mas Não tem ali O de fato, entendeu? Então Acho que ele é mais 16 Esse livro Se eu não me engano E eu dou 4 estrelas pra ele Realmente O fato Da personagem principal Ter muita pena dela Isso é meio chata Me pegou bastante E também Foi assim Foi um livro legal Foi um ótimo passatempo Eu curti Mas não foi Nossa Espetacular Nossa Que diferente Então Acho que 4 estrelas Tá uma nota maravilhosa E aí hoje Quarta-feira Eu comecei a ler Um novo livro Que é Bunny Mas eu só li um capítulo, né? Eu acordei muito cedo hoje Eu já acordei 5h45 da manhã Aí eu li um pouquinho Enquanto tava deitada Li 16 páginas Vou ler mais hoje Mas não por agora E também não vou falar Do livro agora Porque eu literalmente Só li um capítulo Então não tenho nada Pra falar dele Mas é isso Agora mudando Meio de assunto E partindo mais Por uma questão Sentimental Eu estou meio que Em crise Com o meu conteúdo Em todas as redes sociais Mas como estamos Aqui no YouTube Eu queria que vocês Me falassem Qual o tipo de conteúdo Que vocês mais gostam De assistir aqui no YouTube Os meus vídeos favoritos De assistir E de gravar aqui São os vlogs Mas A gente vai ficar Um tempo sem vlog Porque Porque eu vou gravar Um vlog muito grande Eu acho que eu já comentei Aqui com vocês Vai ser o de acotar Eu acho que eu vou gravar Tudo em um vlog só Então provavelmente Vai sair só no final De junho Então a gente vai ficar Um bom tempo sem vlog Então Eu queria saber de vocês O que vocês gostam De assistir Além do vlog E também falo Se vocês gostam de vlog E se vocês gostam De vlog do dia a dia Ou só vlog de leitura Não sei Eu gosto muito Do vlog de dia a dia Mas Eu não gravo tanto assim Porque eu não faço Tanta coisa Então acaba Acaba sendo muito repetitivo Mas enfim Agora são Nove e cinquenta da manhã Eu enrolei muito hoje Gente Eu acordei muito cedo Mas Estou enrolando O dia inteiro enrolando A manhã inteira enrolando Então Vou tentar pegar mais firme Agora nas coisas Que eu preciso fazer Vou dar uma geral Aqui em casa Nossa que barulheira Tenho que fazer Algumas coisas De computador Queria começar Um curso de francês Novo hoje Porque Eu já comecei Em 2019 Mas aí eu parei E aí eu queria voltar Hoje E é isso Enfim Muitas coisas pra fazer Vou tentar mostrar Mais do meu dia hoje Mas não prometo nada Muitas coisas pra fazer Eu vejo Tu vai 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 Estou de volta Para encerrar o vlog Hoje Já é sexta-feira Não gravei Não gravei nada ontem Nem vim falar com vocês Porque eu passei o dia inteiro Na casa da minha mãe Nem eram os planos Passar o dia inteiro lá Na verdade eu queria muito Ter ficado lendo o dia todo Mas também foi ótimo Tirar um tempinho Pra ficar com a minha família Lá na casa dela Então Eu quase não li mais nada Gente Eu cheguei em casa ontem Já cansada Ali tipo assim Dez páginas E fui dormir E aí hoje de manhã Eu li mais um pouquinho De Bunny Eu estou na página Sessenta Vou ler a sessenta e um agora Começar o capítulo sete Não agora no caso Mas hoje E gente Eu não tenho muito O que falar desse livro E também eu não posso Prolongar muito mais esse vlog Porque eu quero postar ele Nessa semana ainda Então Vou encerrar o vlog agora Vou começar outro já Nesse exato segundo Nesse exato lugar E vou compartilhar com vocês Mais alguns dias E também vou falar mais Sobre Bunny Nesse outro vlog Eu li muito pouco Mas basicamente O que eu entendi da história Que não foi muita coisa Porque é um livro Meio confuso E que pelo que eu vi As pessoas falam Que é bem doido E confuso mesmo Que muita gente não entende Basicamente Está contando a história De um grupo De meninas Na faculdade Que elas estão fazendo mestrado Eu acho E elas se chamam de Bunnies E todo mundo conhece elas Assim também E aí tem a nossa personagem principal Que é da turma de seminário delas E a nossa personagem principal Odeia elas Mas ao mesmo tempo Ela parece ter um interesse Assim Intenso Para descobrir o que está acontecendo Ali naquele grupo Porque elas são muito estranhas Assim Elas são muito carinhosas São estranhas Não é muito normal não E aí Ela é convidada Do nada Para uma festa Dessas meninas E aí ela vai Ela foi achando que era uma festa Mas na verdade Era mais uma reunião Uma reunião Não sei se era uma reunião Um ritual Até agora eu não entendi Mas foi isso que acabou de acontecer Ela acabou de acordar Depois dessa reunião E é isso Não tem muito mais o que falar Do livro Mas prometo para vocês Que no próximo vlog Eu entro mais em detalhes E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vlog Ele realmente Não deu muito certo Em relação ao que eu estava Planejando no começo Que era ler 100 páginas por dia Mas De certa forma Eu achei que foi interessante Gostei Não sei Mas eu acho que eu gostei Foi um vlog Leve Foi um vlog tranquilo Espero que vocês tenham gostado também Mas é isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau